Para mim o curso foi fundamental, tipo um divisor de águas, antes e depois. Antes eu pensava de um jeito, agora eu sei que é bem melhor, dá para fazer e é fácil, é só querer. E já tem alguém que fez antes, começou, que eu acho que o mais difícil é você dar o start inicial. Vamos lá, começa. Como, de que forma, de que jeito. Depois que você viu que tem mais gente que pensa como você, já fez um começo, estuda mais tempo, você também pode e também consegue. Isso para mim foi um fundamental, todo mundo pode e todo mundo consegue, basta querer. Foi isso que a permacultura me mostrou.